O áudio no WhatsApp, gente elogiando a gente, bota aí o áudio da galera elogiando a gente, olha lá. ... com um rapaz aí na live, porra que pariu, esses garotos tem que aprender a falar inglês, hein? Porque a coisa tá braba, viu? Tem que fazer o curso de inglês rápido, porque os dois aí estão quebrando o inglês feio. Ué, não era elogiando? Todo o carinho, todo o carinho dos fãs.